A senhora tem ideia de quanto a sua conta movimentou? Não. Era muito? Eu acho que... Sempre com a comida, sempre com a comida, sempre com a comida. A senhora achava normal esse conselhamento? Doutor, assim, era normal porque às vezes eu estava em alguns lugares, ela me pedia para comprar alguma coisa, e se eu não quer vier, ela transferia para a minha conta. Como ela dizia, ela confiava em mim... Mas que seria tudo assim, tudo assim, tudo assim, tudo assim. Ela confiava em mim, doutor, ela... Ela confiava em mim plenamente, segundo ela. E... Eu achava que... Também poderia... Pode ficar um pouco mais alto. É porque não dava que saiba. Eu achava que ela também merecia confiança. A senhora foi enganada por ela, então? Fui. Ela usou da minha boa-fé, do amor que eu tinha pelos filhos dela. Nenhuma coisa, ela já nunca desconfieu. Não. Quando eu cheguei para trabalhar lá, ele já tinha um padrão de vida alto. Eles já tinham viajado para a França. Não foi uma coisa para mim e para hoje. Assim, então... Depois que eu cheguei lá, eles já tinham ido. Antes, até de eu ver, para a França. Não foi uma novidade eles irem de novo. Eles já tinham padrão de vida alto, né? Tinha. Eles já tinham três casos nessa época. Eu não lembro agora, mas... Tinha captiva. A senhora... Uma pessoa conta que tem uma formação superior, que tem uma especialização... Não desconfiou... Eu me pergunto isso todos os dias. Não desconfiou em nada. Eu me pergunto isso todos os dias. A senhora recebia salário? Recebia. Dois mil reais. Dois mil reais a mês. Todo mês, dois mil reais. Dois mil reais. Quando ela depositava, eu anotava. Por exemplo, se ela depositasse cinco mil, os pagamentos eu ia anotando e diminuindo daqui a pouco. A senhora chegou a sacar de uma vez só quanto? O valor máximo que eu me lembro foi quarenta mil. É uma pessoa assim, qualquer susconto que eu estou hoje, a hoje. É. É um amigo meu, mas não é não. É uma pessoa que eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Não é mais não? Hoje não, porque depois dessa... Não sei mais se eu estou aqui no valor, né? Eu estou aqui na situação desagradável, porque eu faço a oportunidade disso. O que é esse dinheiro depositado na sua conta? Era depositado, sim, era. Era um depósito online. Mas como é que aparecia o seu extrato? Entrava como um técnico. Entrava como um técnico? É, algumas vezes que eu tirava o técnico, eu também olhava. E depois daquilo que eu pertencia, eu tirava e passava para ele. Mas algumas vezes o senhor entrava como um técnico. Era uma vez que eu fiz o técnico, eu estou aqui. O outro como o quê? O outro. O senhor tem ideia da quantidade de um, com toda essa forma na sua conta? Eu perdi os valores. Eu não tenho ideia de não ser os valores que eu estou aqui. O que é depois... Não? É, foi muito, não é? Segundo aqui os autos do processo, somente do processo, de um dos processos do Cidade Católico, 2011, 050, 117, 3, teria entrado na conta do senhor 3.908.737, 95,04 milhões de reais. É mais ou menos isso? No período. Não é, não é, não é, não é? É, em todo o período. É, eu perdi as noções. Mas poderia ser mais ou menos esse valor? Eu não tenho ideia. Mas foi na casa dos milhões? Pô, com certeza.